Música 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 MeuALLL É parecido uma criança né? Eu nem sabe o que está aqui Gente quando eu fico revoltado Me está revoltado Me está revoltado Só falta um comentário em cima de vocês. A partir do dia 2 de agosto, todos os juninos teremos o show Desafio 2. Avisão. Aviso. Pedimos a gentileza de fumar somente no terraço. Devido a exigência da prefeitura, contamos com a sua colaboração. Ou seja, não pode fumar aqui em baixo dentro do mercado. Só no terraço, para você não passar vergonha. Estou sentindo um laço por aí. Não vou entregar, mas tudo bem. Que morra. Olha o gás. Carica tá aqui, vem cá, Carica. Que gracinha, olha gente. Olha. Falou o homem. Ela veio ontem, estava doador, caixava a borrazinha. Ela veio no lugar dela. Ela... Ela veio no pescoço. Olha pra vocês verem. É porque tem em pé, já viu? 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 Apaga, e não vamos fazer agora. Vai dar coxinha. Eu também fiz barco esse. Só eu vou continuar o peito. Eu vou forro assim. Estávamos juntas lá em Recife. Vamos para a corrida. Carica, na hora eu assumi a bandeira de ouvido. Aí ela... Eu assumi ela lá. Uma da chuvinha, as primíria, ela dançam, e a Caica lá embaixo. Aí eu tirei uma foto com o bonecão de olhinho e a Caíra do lado. Eu botei bonecão de Santa Cruz e bonecão de olhinha. Foi legal, foi bom. Caíra comia uma desestelada e burro de galinhas. Caíra quis fazer sobre pressa. É, eu tenho um prato lá mesmo, é... Suru, bicha, que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia, que delícia. Nós estamos na segunda-feira, com uma vaca por mês. Alguém está tratando de volta. Ela estava com aquele piscina, não é a suína. Ela não está. Onde picha chique, um ano de Santa Cruz. Onde picha emergente. É, então se abre pressa. Agora pira emergente. Então falando tanto que na hora de ter uma perturbação. Só que o médico queria dar. Mas enfim, a história, quem tem um palinho mexe ao dom, tem tudo na vida. E hoje esse amigo me ajuda com a lavada do meu. Porque lógico, ninguém pede sem dinheiro. Ninguém pede sem caráter. E ele tem caráter. E acho que um artista pode ser eu. Não é muito legal. É verdade. Se as pessoas acham que tem uma palma do meu empresário, apareceria e quer aparecer. Se aparecer, ele tem uma palma do que quiser aparecer. Então eu vou te dar um artista como eu desejo em Maraio nas fases. Concorda comigo? Obrigado. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Aço do Acabacoate. Um aplauso para a Karina. Salve a tela. Obrigada, Karina. Dá uma tiradinha. 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 Tá ligado. Rota, roota. Sabe qual eu vou ter três? As velhas vão ver o barro. Vai botando. Rota, roda, roda o pareiro. Atenção. Quanto o pareiro parar. Foi que a roupa? Vixe, eu perreio uma bola só. Debaixo. É que eu tô de boa, vocês. Tô apertada. E aí, tão bonita? Tô solta! Quem é do seu cabaxiado? Uma palma só. O povo é muito franco, né? Só vocês que lhe imaginaram, viu o que? É, o que que eu vim tomar agora? Baleia! Baleia não, amor. Corpo dourado. Ferreira rocheira. Apesar de como um gira caída com uma baleia caída na raiz de cima, e o povo assim, um salvaço da menina, chama a menina! E o povo me olhou lá, o que me conta não, o que é isso? Você pode chamar desse posital de baleia, mas de King Home não, vai sim. Bom, e hoje temos o aniversariante que é o Carlão, cadê ele? Sim. Carlão, parabéns! Onde você esteja, tá lá no cantinho. Parabéns, Carlão. Depois eu vou dar um bolo pra você, tá bom? Um bolo bem gostoso aqui no final, mas aí ele é descondensado, hein, Carlão? Carabéns, tá bom? Segurança com a simpatia, essa simpatia, vem primeiro dia sees num corpo in ery? Fórumzia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda mesmo, quando eu tô toda com o dinheiro dele que me ajuda, não é meio empresário, só é o vídeo. E os aplausos para os artistas da noite, Andréia Gasparelli. E agora que a partir do dia 2, que é o Gasparelli 2. Vamos lá. 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 Vamos lá.